I think you and my friends are Já rodei todo o hemisfério, essa boia é tudo que eu quero Essa boia é cheia de mistério, essa boia é o meu minério Já rodei todo o hemisfério, essa boia é tudo que eu quero Essa boia é cheia de mistério, essa boia é o meu minério Eita da noci, mini saia na praia, ela trouxe O seu charme me encanta, rei oci Tá na terra do sol e do sal, mesmo assim ela é doce Eita da noci, mini saia na praia, ela trouxe É isso aí galera, Natal, Zuiro, nós estamos aqui no Peppers Hall E a gente veio cobrir aqui o lançamento do DVD do Preguiça Como é um lançamento, o que a gente veio? A gente veio na beca, né? A gente veio na estima, porque preguiça merece, né? A gente veio arrumado, porque lançamento é lançamento Agora vocês devem estar se perguntando, cadê o Hugo, cadê o Wesley? Cadê? Cadê? Olha que beleza, tem preguiça meu irmão Deixa eu ver em preguiça, tem preguiça Ixi, tem em preguiça Olha lá, tem em preguiça, tem em falar aqui Esse boi é um galado Esse boi é o maior galado Mostra aqui a camisa de... Olha, ele vinha atrás de galo, é doido Olha a camisa de Hugo, esse ovo é um galado O Natal Zueira está aqui hoje, a procura da boi do Tchê de Mistério E aí, já achou essa boi do Tchê de Mistério? Estou procurando ainda, não achei não Está procurando, estou ligado na sua E a gente aqui está procurando a mulher misteriosa Será que é você? Depende desse mistério que você está procurando Eita, depende do mistério que você está procurando Como é que está a vibe aí, a festa Está curtindo muito bom, está massa Show de bola Não tem coisa melhor não É super alto A pergunta que a gente quer saber hoje Lançamento do DVD de Preguiça E a galera está querendo saber Se vocês vão comprar o DVD aqui Eu vou deixar para comprar no Alegrim E vamos dançar no palco Eu já tenho um DVD porque é Preguiça É parceirão Meu irmão é Fabão que também toca na banda E é isso Mas você acha que aqui hoje, nessa noite Tem mais galera ou mais cretino? Rapaz, tem mais Pode falar? Não, pode falar não Deixa quieto Vai para a internet essa porra Pode falar Tem uma galera massa assim Mas não faz muito meu estilo não Fala para a gente, fala para a gente Que é uma agenda natal O que que é? Fala do seu trabalho Então, o agenda natal é o mais novo dia de eventos culturais E cobertura fotográfica da cidade Então a gente está com 3 meses Já tem acho que uns 15 clientes aí fixos, bares, baladas Está bombando, graças a Deus Muito trabalho Mas eu quero saber Vocês só tiram foto de gente bonita Porque ninguém tira foto da gente hoje não Galera, o negócio é que massa? Eu estou me sentindo, eu estou me sentindo naquele filme americano, tá ligado? O negócio é que a galera vai comer limpa É hip hop, art urbano e tal Meu irmão, comecei aí desde 2005, dançando, batalhando, e eu vivo da dança, tá ligado? Tipo, a dança é o que me faz feliz, é o que me faz viver, amigos, dança, é o meu prazer. É isso aí, como fala preguiça, esse é o não galado. Esse é o não galado, bom, hein, tá ligado? É isso aí, galera, Natal, hoje a gente tá namorado aqui, sentando, bancando de patrão. Agora eu quero saber uma coisa, Gabriel do Souto. Que a gente já descobriu que o nome da banda é do Souto por conta do sobrenome, né? Da outra vez já deu aquela atiração, mas tudo bem. Gabriel, o que me explica aqui, quando você vai cantar, que você baixa o chapéuzinho, um caboclo falador em francês, explica o diabete aqui lá. Rapaz, aquilo ali é uma homenagem que a gente faz pra Charles Arnavon, que é Charles Arnavon, que ele é um cantor francês, que a gente tá usando o sample dele na música, entendeu? Aí tem que fazer o Miguel, né, pra agradar o cara, pô. Não, a gente mostrou porque ficou massa a mixagem, né? Aí a gente pega aquela ali e solta na hora, né? O coroa cantando. Mas não é tu não? Pois é, rapaz. Eu pensando que Gabriel sabia falar francês, né, irmão? Não, meu irmão! Je suis balé, François! Aí tu pega ali e tu solta no Mac, que o negócio do cara é Mac, ele solta lá no Mac? Na verdade, assim, né? Tem um pedaço que a gente pode dizer exatamente como é, né? Eu tô brincando, né? O cara solta ali, eu tenho, solta a base, né? Aí tu fica dublando ali e baixando o espírito, tá? É, 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 é o número, pô. Por isso que eu disse, meu irmão, esse bicho baixou o espírito cabloco de alguma coisa aí, porque ele não tem condições não, ele é um negócio mesmo. É, é, o coroa, inclusive, faleceu também. Foi? Foi. Cheio de que... Fala, agora tu não, vamos pra casa desse. Natal zoeira aqui diretamente, Peppers Hall, tirando essa onda com esse segurança. E aí, vai dar uma risadinha pra gente? E aí? Só uma risadinha, vai lá. Tô ligado que o cantinho da boca tá se trazendo pra dar esse sorriso. E aí, você tá segurando muito aí, hein? E aí, o chiclete, como é que tá? Como vocês podem ver, ele é uma pessoa super articulada, ele gosta de falar bastante. E aí, você mastiga bastante? Mastiga, só mastigando, né? Tô ligado! Galera, Natal, os olhos juntos aqui com o Fernando Popó. E aí, Fernando, essa festa hoje é aqui no Peppers, diferenciada, né? Com o público, assim, a galera underground. Mas diz o seguinte, hoje a galera, a gente procurou aqui a gatinha cheia de mistério. Mas, e aí? Você acha que tinha muitas gatinhas cheias de mistério hoje aí? Tinha, tinha muita gatinha cheia de mistério. Essas festas de preguiça, arrasta filhos do solto, atraem. Mas você acha que hoje aqui tinha mais cabagalado ou mais cara cretino? Acho que tinha cretino e galado. Me diga uma coisa, hoje é lançamento aqui do DVD, do Preguiça. Mas você vai comprar o DVD aqui ou vai deixar pra comprar na Alecrim? Eu compro aqui, com ele. Larissa. Galera, eu já estou aqui com Larissa. Ela disse que é meio tinta, mas eu tô achando que é mentira dela. Você já viu que ela tá animadinha aqui, né? Mas tudo bem. Larissa, hoje, você acha que aqui tem mais cretino ou mais galado? Olha, porque a banda, olha, Triguiça, é o cantor hoje que tá lançando DVD, certo? O músico dele fala de galado. E a banda que eu tô correndo, você é do sol, fala de cretino, entendeu? É porque ela não é mais ou menos aqui que tá trabalhando. Vamos lá. Olha, o DVD é lançamento. Você queria que sua irmã, não é isso? Isso, eu acho. Mas assim, você vai deixar pra comprar o DVD aqui ou vai comprar na Alecrim? Acho que vai na Alecrim. Meu irmão, eu já conheço Preguiça faz muito tempo, tá ligado? Já vim aqui várias vezes e tal. Inclusive, por conta do Preguiça e pá. Tá porra do caralho, velho. Isso é fenomenal. Pra aqui, pra Natal, pra cena do Dance Rock, que no Brasil já é meio difícil trampar com isso. O cara representa pra caralho, velho. Tô feliz. Você tem Preguiça? Mais você com Preguiça? Como é, irmão? Ou vocês estão com Preguiça? Como é, irmão? Ou vocês estão com Preguiça? Não, não. Tô na estiga. Galera, estamos aqui com Preguiça e estamos aqui com uma bojinha de mistério. É claro, achei essa boi aqui agora. Eu de mistério. Qual é o seu mistério? Eu tô tentando desvendar aqui o mistério dela, mas tá meio complicado, hein? Aê, galera, as camisas de Preguiça, hein? Todo mundo entrando em contato aí. Não é não, Preguiça? Vai comprar as camisas, como é que faz? É com ela. É com ela, hein? É a produção, é a produção. Ah, é a produção. Mas qual é o seu mistério? Nenhum. O seu nome? Ider. Ider. Ider é grande. Ider? É, sou eu mesmo. Ider. É, sou eu mesmo. Estamos aqui com o Ider. Ider, o negócio é o seguinte. Diga. Você acha que nessa festa hoje tem mais cretino ou mais galado? Cretino, com certeza, velho. Ele se acha cretino, né? Tudo bem, vamos lá. Galera, ah, pô, não é assim, pô. Cretino é por causa da festa. Galado é porque Natal só tem galado. E comparecendo ao show de preguiça e de do solto, DVD original, 15 reais, 20, o valor não importa. O que importa é você estar ajudando a banda, que é daqui de Natal, e fazendo o que é o Certo pela Terra. Ele quer tomar meu lugar aqui, mas tudo bem. Valeu, galera da Casueira, é nóis. Agora você fala o que você tá revoltada. Eu não tô revoltada. O que você não gosta? E esses momentos de junho, o que você acha dessa Copa do Mundo aqui no Brasil? Ah, eu acho ótimo, porque meu aniversário é em junho. Eu adoro junho, entendeu? É o melhor mês que existe. Aqui tá o pessoal que entende que a Copa do Mundo tem seu valor, mas entende que a Copa do Mundo teve seu custo. E o Brasil é que tá pagando por isso. O Brasil vai pagar por toda essa Copa do Mundo. Isso vale por todos os operários que morreram aqui nessa Copa do Mundo. E não só nessa, em todas as Copas do Mundo, que estiveram em trabalho, servindo por todo mundo. Bora, galera! É isso aí, galera. Estamos aqui em Natal, Zoeira, com a banda Rastafili. O reggae, falou reggae, Natal, é Rastafili. Agora apresenta aqui a galera da banda aí. Pra quem não conhece a banda Rastafili, conhecer que a banda é massa. É, pra saber quem é ali, ó. É o guitarrista, é Michael, Michael Willian, vulgo Capitão. Aqui é Max Coelho, tecladista. Aqui é Jonathan Rodrigo, do baixo. Esse aqui é o Renan, popularmente conhecido como Hollywood. É! E eu sou Alan Negão, a gente da família Rastafili, é nós aí. Galera, eu vou falar. Assim, eu acho que é uma garrafa, a mesma que eu já cometi. E eu acho que todo mundo, a música, Cidade do Sol, todo mundo em Natal conhece. Todo mundo em Natal conhece. Eu pensava, imaginava que era de uma banda de fora. De outro canto. Eu pensava que era de uma música. Galera, aprenda. Cidade do Sol, eu sou da Cidade do Sol, não desce de braço dele. É Rastafili. E aí, me diga assim, a vibe de vocês virem tocar os Preguiça, lançamento do DVD. É, aí é muito mais do que uma festa, né? Que é o que eu falei ali no palco. Toda vida que tem um artista, assim, do mesmo segmento, ou do segmento aparente, assim, com a gente. É importante a gente chegar junto pra ajudar, porque é um irmão que tá na batalha também. Hoje ele tá fazendo lançamento no DVD, gravação totalmente independente, tá ligado, do cara. O primeiro DVD, lançamento do cara. E todas as mãos que estão aqui, não vieram só pra tocar, só pra uma festa, não. A gente veio dar um abraço musical no irmão, que é o MC Preguiça. Quem conhece sabe a correria do cara e sabe que o trampo do cara é o primeiro. E também mixar, assim, os estilos musicais, né? Juntar, justamente, velho. A intenção da gente é agregar. A gente toca a regra, a gente diz, não, preconceito, não. Como é que a gente vai ter essa frescura de não juntar com fulano, com citano? Junta com geral. O negócio é agregar, meu irmão. É todo mundo galado, cretino, é tudo assim, né? É, cretino, é tudo junto. Sempre exaltar a cultura do nosso Rio Grande do Norte, que, ó, é rica demais. Rica, muito rica mesmo. Mas sempre é bom a gente ter esse reconhecimento, nesse feedback que você trabalha e você depois vê o retorno, né? Com certeza, velho. Pra gente que fica nessa batalha do dia a dia mesmo, que é a profissão de artista, em cima do palco a gente tá sorrindo, tá sempre de bem. Ninguém sabe o que acontece, traz a correria do músico. Pouquíssima gente sabe como é. E é muito ralado. No palco a gente sobe pra se divertir. A gente trampa mesmo fora dele, tá entendendo? Então você tem o reconhecimento, não só do que você tá fazendo ali no palco do seu show, mas você tem o reconhecimento de todo o trabalho. A gente aqui, por exemplo, são 10 anos, tá entendendo? Então é muito legal, não só pra gente, pra todo o movimento reggae, toda a cena alternativa, velho, exaltar a cultura é sempre boa. Agora hoje o negócio é você, se você fosse político, você tava primeiro, que é danado pra falar, vamos mesmo. É isso aí, galera, tá zoeira. Tá zoeira diretamente aqui com o DJ Gustavo, FRK. É isso mesmo. É isso aí, diretamente do Purpose Hall, fazendo essa zoada aqui pra essa galera curto. E aí, como é que tá a vibe? Muita galera massa, como é que tá aí? A vibe tá linda, Natal, surpreendendo, como sempre, né? E tamo esperando aí chegar a hora pra mandar um som diferente. Não sei se Natal conhece, alguém mandou um pouco aqui hoje, o Gui Raiz, o Samir, mandou um pouco de dubstep. O som é um dranstep, que é uma versão um pouco mais pesada do dubstep, misturado com drain bass. É um som bem... Pra fazer a galera pular mesmo aí nesse salão. Com certeza. Estamos aqui com uma pessoa muito querida, com todos os populares de Natal. Como é seu nome e sobrenome? Micarla de Souza. Puta que pariu. Puta que pariu. Mas me diga uma coisa, Micarla. Você acha que aqui hoje tem mais cretina ou mais galada? Cretina. Cretina? Cretina. Ela é mais cretina. Com você? Com a mim. Ela é cretina. A pessoa ser cretina assim, me diga uma definição. Escrota. Escrota. Escrota, divertida, alegre. Eu não seria possível você mostrar seus detalhes. Não é necessário não, documento que eu falo. Não, só para eu mostrar o nome. Puta que pariu. Obrigado. Se acontecer porra, troca pra isso. Eu acho que vocês vão fazer uma dose pra gente tomar agora, vai ser... Vou fazer agora, vou fazer agora. Aí tá certo. Parece que o Brasil. Com vocês agora, vamos pra mim. Papers Hall. Eita porra. Vamos. Alimento. Vamos aqui. É isso aí, galera. Aqui é uma bebida muito massa. Aqui os módulos deles são excepcionais.